Me abrace Incomparável você Só de vê-la o coração Dejela em mim Cigando só você Revela em mim Não vejo Se não encanto em você Desejo Meus braços tanto em você Não seja má menina Dê um abraço Dê um abraço Doce e abraçável Você Me abrace Doce e abraçável você Me abrace Incomparável você Em seus braços Tudo é muito ardente Meu bem É tão burro Mas não muito decente Meu bem No entanto Glorifiquemos o amor Garanto Leva-la a extremos No entanto Não seja má menina Não seja má menina Dê um abraço Dê um abraço Dê um abraço Por si Por si Dê um abraço Dê um abraço